Por volta do ano de 2008, Lucas sente o desejo de se tornar empresário na área da beleza. Dali em diante, ele e a esposa vão para Jesus na Igreja da Graça e buscam a realização desse sonho. Os dois primeiros empregos eu fui para aprender e nesse aprender a gente pagava. Aí a coisa foi me engano, me engano, me engano e eu não sabia o que fazer. Faltavam as coisas dentro de casa. Só aluguei cadeira em outro salão. E eu brigava muito porque eu não aceitava aquilo, né? A gente sendo de Jesus e estar passando fome. A gente não tinha dinheiro para apagar a luz. O Lucas na época andava de bicicleta. Um dia ele pegou e falou assim para mim que ele estava cansado já de andar assim. E foi onde ele, sem a permissão de Deus, quis comprar um carro. Mas não prosperou, porque só deu problema, só trouxe complicação para a nossa vida. E o carro parecia um barco furado. Quando a gente ergueu os tapetes do carro, você olhou assim o piso do carro, tudo furado. O dia não podia sair na chuva que o carro enchia de água. Então assim, a gente passou por momentos difíceis porque eu não conseguia sustentar a minha família com a minha profissão. Deus foi quem manda no meu coração para mim ter, para ter o meu. Aí foi onde eu decidi a começar o patrocínio. A gente foi para a igreja, num culto de prosperidade. E lá eu recebi uma palavra que disse assim, com nada eu ia ter muito. Então o que eu entendi naquele momento, que Jesus estava comigo. Que eu podia começar, que ele ia me prosperar. Eu não tinha nada, mas ele ia colocar as ferramentas nas minhas mãos para mim conseguir crescer. Eu peguei aquela palavra, cheguei em casa, orei, pedi sabedoria para Deus. Conversei com a dona do salão, do imóvel, que ela tem um salão já há 40 anos nesse local. Em 2018 a gente abriu esse estúdio de beleza, né? Naquele momento eu não tinha nada para abrir. Era fé mesmo. Eu estava agindo pela fé. Aos olhos dos homens eu não tinha condições de montar um salão. A inauguração foi dia 12 de março e eu não tinha cadeira para trabalhar. Mas como Deus é maravilhoso, ele me trouxe uma cliente e eu naquele sufoco, ela falou assim, vamos lá tirar a cadeira. E eu fui, comprei a cadeira para pagar em serviço, com trabalho. Já compramos o carrinho de auxiliar e comecei a trabalhar. E ele preparou pessoas maravilhosas ao meu redor, né? Para estar prosperando. E de lá eu comecei a crescer. Hoje o estúdio de beleza do casal está completo para atender a diversos serviços. Aqui a gente faz esporte feminino, masculino, mexe as luzes, progressiva, penteado, maquiagem. A gente faz de tudo, né? Eu patrocinei o meu curso de podologia. Deus me capacitou e as clientes gostaram e no outro dia voltaram de novo. Cada dia Deus está mandando uma cliente nova aí e só está crescendo, graças a Deus. A gente deixou Deus operar. A gente conseguiu o carro, minha esposa orou, pediu Deus abençoou a gente com o carro. E a gente falava assim, ah, eu quero tal carro. E Deus deu o melhor dele para a gente. Não era nem o que a gente tinha pedido. A minha esposa pediu um modelo e Deus deu o melhor para a gente. E Deus tem nos abençoado. E graças a Deus, de lá para cá, nunca, nunca mais faltou alimento na nossa mesa, né? A gente tem até umas regalias que antigamente a gente não tinha, como ir no cinema, passear, viajar. Isso a gente nunca teve, né? Em 13 anos de casado, assim, dá para a gente contar nos dedos, às vezes, que a gente se pôde dar o luxo disso, né? E hoje, glória a Deus, a gente pode desfrutar disso. Eu posso dizer assim que eu estou muito feliz. Muito bom você, você caminhar com Deus, né? Porque Deus, Ele é a parte fundamental de tudo que você fizer, Ele tem que estar sempre à frente. Quando a gente tem fé, né? E prevalece na fé e tem a atitude de iniciar as coisas, a gente consegue. Eu pedi, Deus me deu, agora eu tenho que agradecer. Glória a Deus! Só vitória com Jesus! Glória a Deus!